Meu pai foi no velório uma vez e ao invés de dar meus pêsames, ele confundiu e disse meus parabéns. Exatamente. Eu também chamo esse cara de meu sogro, a melhor pessoa da Terra. No velório do Marçal eu vou falar meus parabéns. Calma aí, meu. Pega leve. Vamos para a contação de histórias, tá? Vamos para a contação de histórias. Para surfar na onda do PL2, a bancada ultraconservadora comandada pelo Girão do Novo convocou uma audiência para defender o projeto que iguala o Brasil e o Afeganistão quando tratamos de direito de mulheres. Contando com a participação de políticos, movimento, nã-nã-nã, a contadora de histórias Niedia Genari foi responsável por uma apresentação no mínimo risível. Vamos ver o que aconteceu. Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, vocês têm que dar, vocês têm que agradecer, primeiramente. Vocês têm que agradecer por eu fazer o show do React, tá? Primeira coisa, tá? Vou até tirar o óculos aqui para olhar bem na cara de vocês. Tem que agradecer por eu fazer o show do React. Porque olha a quantidade de conteúdo que estaria sendo desperdiçada não fosse o show do React. Para a gente extrair o mais puro suco de Brasil, o mais puro suco de chorume, aquele caldinho que escorre do lixo, existe graças ao show do React. Então, você que está me assistindo agora, sexta-feira tem show do React em São Paulo no Acústico Comedy e sábado tem show do React no Capão Comedy em São Paulo. Então, se você é do Capão ou mora aqui pela região da Consolação Paulista, o Acústico é bem na esquina da Consolação com a Paulista, do lado do metrô da linha amarela. Então, sexta-feira às oito no Acústico e sábado às nove, às vinte e uma no Capão Comedy, tá? Então, você tem a obrigação de ir no show do React, porque olha o tipo de coisa a que somos expostos aqui e só o show do React para exorcizar toda essa energia negativa que a gente fica no peito. Quando você vai no hospital e o médico fala Ih, vai ter que ser bezetacil. No ar vivo, vai doer, eu sei. Vai doer muito. Não façam isso. Vocês também vão sofrer. A cara dos tiozão. Olha a cara do maluco de azul ali na ponta esquerda, em relação à tela aqui, lá em cima. Aí o do meio filmando, mas ele tá filmando a puta que eu pariu, porque o celular tá virado pra cima. Ele tá só filmando e olhando ela. E olha a cara do bigode aqui na lateral direita aqui, ó. Olha a carinha do bigode. Ele tá assim, acho que se ele abaixar ele explode em risos. De vergonha, né? Obviamente, constrangimento. Por Deus, eu imploro. Ainda é possível. No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Realmente uma súplica desesperada. O bebê sentiu a dor intensa. O grito silencioso. E por um momento, a escuridão tentou envolvê-lo. Mas sua vontade de viver era indomável. Ele lutou. Será? Meu Deus. Olha, é de uma profundidade isso aqui. Realmente é de uma genialidade que poucas vezes se viu, né? Ela interpretando o feto que está, em teoria, né? Dentro da barriga. Enquanto a injeção vem, ela grita, não! Eu não vou dar o grito que ela deu aqui, porque se eu der esse grito que ela deu aqui, com o cansaço que eu tô, eu desmaio, tá? Eu não tenho condição física mesmo de dar esse gritão aqui. Mas, realmente... Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Todas as perguntas que ela tá fazendo, eu posso fazer pra vocês, né? Será que é isso mesmo que ela tá fazendo? Essa bosta! Será que vão antecipar o meu parto? Olha, isso aqui é pelo menos um M. Pelo menos um M. De melhor atriz em congressos nacionais. A ameaça persistia. O brinco. O brinco. De um bom gosto. Não! Calma. Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer! Eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Olha, tá doendo mesmo, viu? Tá doendo. De fato, Fernanda Montenegro deve estar com inveja. Não. Fernanda Montenegro já pegou todos os prêmios que ela tinha na estante, guardou dentro de um saco, jogou dentro do quartinho de bagunça lá da casa dela, a estante tá tudo vazia. Porque ela pensou, não, isso não, eu não sou digna. Depois disso aqui, eu não sou digna de nenhum prêmio dos que eu ganhei. Não, não sou digna. Realmente, Fernanda Montenegro ficou pra trás aí, felizmente. Por que caralhos ela tá com a flor do Jorge Tadeu? Muito bem observado. Mano, a cara do bigode aqui me pega muito. Isso aqui é o grito que você dá quando você tenta passar mais uma comprinha no Mercado Livre e aparece limite do cartão excedido. Não foi possível realizar a sua compra. Falha na transação. Mano, não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível. Mais um papel que Mário Fria seria incapaz de fazer. Concordo. Meu Jesus amado. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ah, aqui tem o vídeo completo. Porra. Deixa eu botar o óleo aqui. Era uma noite fria e silenciosa no hospital. Lá dentro, um pequeno coração batia com força, determinado a sobreviver. Que maravilha. Consegui. Ufa. Não foi fácil. Mas graças a Deus consegui. Mano, e esse salto fininho aí, estragando o tapete, o carpete do bagulho. Presta atenção, tia. Resistia a três tentativas. Mano, se botar um chapéu nela é o Toninho do Diabo, né? É a Toninha. A Toninha do Diabo aqui, ó. Aborto. Pensava o bebê, cujo desejo de viver superava qualquer obstáculo. Ele sentia cada movimento da mãe. Cada batida do coração dela soava como uma música de esperança e desafio. Quero nascer logo. Essa vai ser uma vida decisiva. Ele sonhava imaginando o mundo lá fora cheio de cores, sons e oportunidades. Nossa Senhora. Mas a realidade era dura. Seus pais ainda não haviam desistido do aborto. Chama na fotinha, né? Pra dar aquela postada depois, né? No feed, né? Ela, no seu dia mais fraco aí, botando o Wolf Maia pra funcionar, né? Depois vai fazer aquele post no feed, o carrosselzinho. Eu hoje em ação lá em Brasília. Me deixem nascer, por favor. Eu imploro. Se vocês não me quiserem... Olha a cara da mina lá em cima aqui, ó. Que tá bem na lateralzinha do lado direito aqui, ó. Olha a carinha dela. Conseguirei outros pais. Eu prometo. Eles me adotarão. Eu imploro. Se vocês não me quiserem, conseguirei outros pais. Mano, que porra de argumento é esse, minha senhora? Eu prometo. Eles me adotarão com muita alegria. Eu prometo. O feto. O feto está prometendo ser adotado. O feto. Tem tanta gente que sonha, deseja e espera um bebê pra completar a sua existência. Cada célula do seu corpo estava formada. Ai, meu Deus do céu. Seus pequenos pulmões, tão frágeis, se desenvolviam e desejavam respirar o ar fresco. Opa, e vem pra São Paulo. Se é isso que você quer, se é isso que você deseja, vem com nós. Ó, respira o ar fresco. Meu corpo está praticamente formado. Tem até sobrancelhas. Sou saudável. Ai, meu Deus do céu. O sistema límpico do meu cérebro, responsável pelos meus sentimentos e emoções, já existem. Ai, tá, minha filha. Tá, tá bom. A criança agora, ela já tem... Ela tá na barriga e ela já teve aula de biologia. Ela já sabe tudo isso. Tá certo. Entendi. Entendi, ô toninha do diabo. Estou pronto pra iniciar a vida lá fora a qualquer momento. Desejo nascer. Sinto muito que me receberá. Será? Será que é isso mesmo? Ixi, calma aí que dá o plot. Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa indenção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Ah, perdeu a plateia, hein? Perdeu a plateia. A mina lá em cima começou a mexer no celular. O mano aqui do outro lado, mais pra cima do cabeça branca aqui, ó, também tá já mexendo no computador. O bigode dormiu. Perdeu a plateia. O cara aqui em cima, ó, do lado do logo do G1. Do lado esquerdo do logo do G1. Olha o cara com a mão na cara. Tá gostando, tá adorando o que ele tá vendo. Vamos ver até aqui. Olha lá, olha pro cara lá em cima, ó. Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Botou a mão na cabeça. Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada. Por misericórdia. Não! Ai, seu condomínio chegou. O bebê sentiu a dor intensa. E por um momento, a escuridão tentou envolvê-lo. Mas sua vontade de viver era indomável. Ele lutou contra o desespero, buscando um raio de esperança. Infelizmente, aquele cruel procedimento não foi interrompido. O coraçãozinho que batia com tanta força e esperança começou a enfraquecer. A dor era insuportável. Olha, realmente está sendo uma dor bem insuportável continuar assistindo esse vídeo até o final, viu? Realmente está sendo bem doloroso. A vida foi se esvaindo. O bebê que tanto desejava viver foi silenciado para sempre. Os pais, que acreditavam estar tomando a melhor decisão, sentiram um vazio imenso. O peso da escolha os acompanharia para sempre. Eles perceberam tarde demais a preciosidade da vida que haviam interrompido. A história do pequeno ser humano, frágil, indefeso, que lutou até o último momento, cuja vida foi tirada antes mesmo de começar, ecoou como um poderoso lembrete da fragilidade, do valor inestimável da vida. Cada batida de um coração é um milagre. E cada vida merece a chance de florescer. Essa história, embora trágica, dolorosa, é um chamado à reflexão. Opa, agora sim. Ah, ufa. Que bom que a gente... A chamada para reflexão. Agora vou refletir. Vou refletir bastante, assim, durante uns 30 dias. Sobre esse vídeo aqui, no caso. Que todos compreendam a seriedade e as consequências do aborto. E para que as vidas dos inocentes sejam protegidas e valorizadas acima de tudo. Isso, até eles nascer. Aí depois foda-se. Larga na rua. Ah, se vira. Não, quer cheirar cola com o Eituano? É porque quer. É porque quer. Então até nascer, cuida. Aí depois, mano, aí é capitalismo. Aí, mano, é cada um por si. Aí é meritocracia, né? Ah, é meritocracia. Aí tem que entender isso aí também. O que a nossa querida Toninha do Diabo está falando aqui. E é para isso que o senador Girão luta e trabalha. Eu sou Niede Gagenari, contadora de histórias. Isso, aplaude bastante. Gente, aplaude, merece, 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 merece aplausos a Niedia. Merece muitos aplausos. Ó, a Toninha do Diabo. O bigode aqui, todo mundo olhando. Que coisa boa. Eu vou até copiar essa imagem aqui para virar, vai virar a thumb desse corte. Eu já vou até jogar aqui no Photoshop e deixar salvo aqui. Porque a nossa querida contadora de histórias realmente está de parabéns. Olha, já vou deixar aqui prontinho, prontinho. Acho que essa moça é um bom argumento para a descriminalização do aborto tardio. Quem vota a favor do aborto dessa moça? Cheirou a flor de Jorge Tadeu e veja no que deu. Bem por aí. É, bem por aí mesmo. Ó, chega por hoje. Tchau, tchau.